Eu dou o meu cu Gasta a mesa de em xampu Não saio sem make Uso camisa de gola, vê Sota não me satisfaz Gosto de levar atrás Não tenho play, jogo e rio Bebo frozen com chantilly Nem todo gay faz anal A gente chupa e come rabo também Só bebemos água mineral Somos quatro gays e um Somos gays, gays, com uma voz bem Usamos instagram, pipas mister Meninas trouxas correm atrás de normas Somos quatro gays e um bi Quatro gays e um bi go Jogamos fresco bols Solta o pipa sem serol Usa o sutiã da mamãe Só como apresentado light Nem todo gay faz anal A gente chupa e come rabo também Só bebemos água mineral Somos quatro gays e um bi Somos gays, gays, com uma voz bem Usamos instagram, pipas mister Meninas trouxas correm atrás de normas Somos quatro gays e um bi Gays, 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 com uma voz bem Doce demais Tamos feliz pra aparecer nos jornais Meninas trouxas correm atrás de nós Mas somos quatro gays e um bi Quatro gays e um bi Quatro gays e um bi Gays, gays, com uma boy band Usamos instagram, pipas hipster Somos gays, 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 com uma boy band Usamos instagram, pipas hipster Meninas trouxas correm atrás de normas Somos quatro gays e um bi Gays, 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 com uma boy band Usamos instagram, pipas hipster Meninas trouxas correm atrás de normas Somos quatro gays e um bi Somos gays, 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 com uma boy band Somos gays, 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 com uma boy band Usamos instagram, pipas hipster Meninas trouxas correm atrás de normas Somos quatro gays e um bi Quem flores, quem flores, pai, doce demais De amor ser liberado